E aí? E aí? Onde estamos? Num parque. Estivemos aqui? Os funks meninos. E o que que aconteceu? Que eles comerem sorvete na montanha-russa, comiam macarrão, e você cuspiu macarrão e cuspiu em mim. Babimu comendo yakisoba na montanha-russa. MC Melody arremessando um sorvete. Não consigo! Não consigo! Nós pudemos perceber que apesar da panca deles, do funk, eles também tiveram a oportunidade de serem crianças. Vocês curtiram a matéria? Na hora, mano. Na verdade, eu não assisti. Não assistiu? Que louco, tio! Todo mundo da minha família adorou. Cara, ele parece um mini-homem. Então fica comigo, Babimu. Melody, por que que a senhorita jogou fora o seu sorvete? Eu queria jogar em alguém, pra desligar aquele troço. Se desse pra mim pegar, o sorvete tá a cara da tua cara. Qual foi o momento que você teve mais medo neste parque? No barcozinho, sei lá, mano. Barco o quê? Barco vip. É o barco vip. Barco vip. Sim! Nossa, velho! Que que é isso, cara? Eu não sabia que era assim, não. Barco vink. Como é que é o nome do barco? Barco vick. Barco vick. É vink. Vrink. Vrink. Por que que vocês acham que vocês dois tem essa postura mais pancudo, mais meça suas palavras? Faço palavras, meça suas palavras, faço. No mundo do funk, nós sermos criados assim. Mas vocês nasceram assim? Eu nasci dando tapa na minha mãe, sabe? Como assim, mano? Sei lá, mano. Ela que disse. A postura do funk é ficar assim no dia a dia, pá. Assim, olha aí, tipo assim. Um do dado com o outro. O que é isso, mano? Essa é a postura do funk. Era pra nós fazermos isso aqui. Vocês conhecem outro tipo de música além do funk? Vocês conhecem, por exemplo, Chico Buarque de Holanda? Não conhece Chico Buarque? Conhece? Não. João Gilberto, já ouviu falar? Ah, conheço. Quem que é? Meu parceiro lá, parte de casa lá. É do boteco. Quem não gosta de você, se joga as duas vão voar. Pulo, rá, rá. Pulo, rá, 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 rá. Pulo, rá, rá, rá. Pulo, rá. Mas esse passinho tá muito prega, mano. Eu tô fazendo o meu melhor. Tá curtindo a matéria? Não. Eu sei que o seu sonho é conhecer a Anitta. Se eu falasse agora pra você que eu tenho uma surpresa que você não vai acreditar. Será que vocês estão preparadas? Aham. Então dá bom agora. Vamos agora pra montanha russa de novo. Não, não, não. Não, não, não. Vem, não. Aonde você vai? Hoje nós temos novamente uma oportunidade de vocês demonstrarem que dessa vez vocês são corajosos. Não vai precisar ir na montanha russa. Mas a Babi vai apresentar o trem do terror. Gostaram? Aham. Nós temos o nosso desafio. Eu quero ver se vocês são corajosos. Ô mano, ó como é que tá o negócio aqui. Tá louco e eu vou balançar. Aham. 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 Por que você tem medo? Aham. Fala, bora. Aham. Fala. Qual que é o lugar fora do Brasil que você gostaria de conhecer ali? Dubai, Miami, a periferia de lá. Você queria ver a quebrada, por exemplo, de Dubai. Dos árabes loucos. É. Lá pra Miami também. O que você acha que a periferia sofre mais preconceito? Ele é da periferia. Aí ele vai num bairro assim de... Tentivo mais luxuoso. Jardim, de genópolis. E olha pra ele de outro jeito, tá bom? Você acha que quem é playboy olha pra vocês de outro jeito? Ah, alguns olha e alguns acham da... Tem hoje a playboysada paga pau pro trabalho de vocês. Tem alguns que gostam do nosso trabalho. Que negócio horror, ô! Mas não é tão alto, é? Dá pra... É! É nóis, rapaziada. É o mesmo MC Pikachu. E o bagulho é doido. É nóis que tá. Choque nelas. Poucas coisas. Continua. Acabou, acabou, acabou. Graças a Deus, acabou. Que pena. Que pena? Então vamos de novo. Tá de novo. Não, vamos de novo, não. Chega. Já tô imaginando, meu amor. Nós vamos aqui, mãe. Ô, o brinquedo fica suave. O patinha tinha morreu nesse brinquedo. Não morreu não, cê é louco. Eu também tô morrendo de medo. Só o Pikachu que não tá com medo. Tá com medo? Tô lá do bagulho. Quer falar alguma coisa? Mãe, eu te amo. A Babi não vai? Oxa, a Babi não vai? Por que não vai? Por que a Babi não vai? Como a gente não gosta de brinquedo de adrenalina... Verdade. Né? Porque a gente não gosta, né? Nosso coração não aguenta. Ai, meu cabelo. Ai. Ai, a gente resolveu vir no carrossel. Música Ai, não quero! Não quero, não quero! Eu 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 não gosto! Eu tô passando mal! Oh, por amor de Deus! Oh, brinquedo! Só tá na metade aí! Ai, brinquedo! Só tá na metade, vacilando! Para, 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 para! Já deu, já deu, já deu, já deu, já deu! Para! Não é muito alto, velho, pelo amor de Deus! Melody, imita o cavalo! Como que é o cavalo? Para, 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 para! Ai, que merda, que merda, que merda! Ah, que merda, que merda! Eu pari, eu não quero, não quero! Vai no cavalinho, vai, vai, vai! Vai no cavalinho, vai, vai, vai! Ah! Ah! Chega, chega! Ah! Ah! Chega, chega! Ah! Ah! Chega, chega! Chega, chega, chega! Aêêêêêêê! Ah! Calma, relaxa, e vai, e vem, e vai, e volta, e volta, uh, uh. Estacionais, mas não quero, não, 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 para, 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 para. Muito bem, chegou o momento do desafio maior desta matéria. Vocês, de novo, vão ter um dia de criança, e crianças tomando susto. Faz cara de susto, Babi. Cara de susto, viu, mon? Susto, grita. Estou parecendo o Serginho Malandro, né? É agora o momento onde vocês vão conhecer o Trem Fantasma. Atenção, chegou o momento de quem? Melody. Melody. Vai cantando uma música, a música da Nil. Ah, não, pode parar, vai. Tá com medo já, né? Boa sorte, lembrando que não pode colocar a mão no rosto. Vai lá, vai lá, sem medo, olha para a câmera. O que aconteceu? Vai muito horrível. Por quê? Eu olhei um monstro assim com a janela. Tá preparado ou não? Vai tomar susto? Calma aí só, antes de cortar, dá uma pereba aqui. Que o quê? Dá uma pereba. Então vai lá. Dá o play. Já tá gritando. Olha o susto, mano. E aê! Já! Vai ter volta, hein? Vai ter volta. Foi suave? Suave. Foi, né? Não tem medo não? Vai ter volta, hein? Vai lá, Belinha. Agora chegou a sua vez. Lembrando que não pode pôr a mão no rosto. E vamos ver o quanto você é corajosa agora. Por quê que você tá com a mão no ouvido? Porque há muito grito. Que você vai dar, né? Boa sorte. Vai lá. Ai, eu vou chorar. Ai, meu Deus. Abre o olho, abre o olho. Deu medo? Seus cabelos estão todos avoçados. Agora vamos de novo com a cobra. Ah não! Você vai comigo? Vai não. Não vou. Vai e você? Vai sozinho. Não, não vou não. Por Deus mano, eu tenho medo dessas coisas. Ah não, ah não, ah não. Ah mano, ah vai! Não, não vou não. Vou te tapando em mim, por quê? Ah não, deixa, será um favor. Por Deus mano. Não, não vou então mano. Mike, não vou não mano. Não, não vou parça, não vou não. Não vou não, não vou não. Não vou não. A Babi vai com você. A Babi vai com você. Ai, não acredito que você tá me fazendo fazer isso. Eu vou me matar. Ah não, até parece que você vai fazer isso mesmo. Pode ir, você vai me defender, beleza? Não. Não, pelo amor de Deus. Boa sorte. Boa sorte, boa sorte aqui abaixo aqui ó. Não, pelo amor de Deus. Ai, não, não. Ai, caralho. Não! 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 O que é isso? Uma Babi também! Não! 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 Aaaaaaaaah! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah! Aaaaaaaah! Aaaaaaaaaaaaaaaaah! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah! O que é isso? Sou macho, rapaz! Manda recado! Rapaziada, o baldirinho é muito... ...muita de chorar, mano! Depois de vocês jogarem o sorvete da montanha-russa, quem se maquia melhor é uma competição. Babi do outro lado, olá Babi. Valeu, pode começar a passar o batom, gente. Passa, corre, corre. Toma, passa. Passa. Para. Passa. 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 Sensacional. Adorei essa matéria com vocês. Ai, para, para. Até semana que vem. Para, para, para. Esses foram os Funkeiros Mirins e mais um dia de diversão. Gostei da máquina. Valeu, até semana que vem. Eu não gostei disso.